Flagrante de acidente em Sorocaba, um caminhão fazia uma conversão para entrar numa empresa quando é atingido por outro e foi enroscou lá para dentro da guarita, realmente chocante as cenas que você vai ver agora. Nossa equipe de reportagem está na rua Pereira da Fonseca, no bairro Éden, zona industrial de Sorocaba. Esta rua descida com curvas que causou vários acidentes, já aqui neste trecho, muita dor de cabeça para quem tem indústria aqui. E um acidente que mostrou aí o circuito de imagens, mostra imagens impressionantes de um acidente com dois caminhões. Um caminhão que estava estacionado ali do outro lado da rua, carregado com borracha, esperava o fluxo de veículos diminuir para poder entrar aqui na empresa e também a abertura do portão. Quando ele foi fazer essa conversão e tentar entrar nesta empresa que faz artefatos de borracha, um outro caminhão-pipa que descia aí numa velocidade um pouco mais acima do que deveria, empurrou e o caminhão da frente se chocou contra a guarita desta empresa. As câmeras flagraram toda esta ação. São imagens realmente impressionantes. A gente pode ver que até o pilar de concreto, olha, foi arrancado. Um dos portões foi arremessado ali para o lado de dentro. Uma funcionária estava aqui fora e foi ela quem chamou uma pessoa lá de dentro para poder abrir o portão para esse caminhão que já aguardava aqui fora da empresa para poder entrar. É isso, Lilian? Isso mesmo. Eu estava aqui do lado de fora, né? E eu vi o caminhão parado ali na rua, não tem acostamento, não tem nada, então ele não tinha como parar em outro lugar a não ser ali na pista mesmo. Liguei para o funcionário, estava indo abrir o portão e nesse meio que o portão abriu o caminhão foi entrando e vinha vindo um outro lá de cima, um caminhão-pipa. Nesse momento ele não conseguiu frear, ele estava ultrapassando, ele não conseguiu frear e jogou o caminhão aqui em cima da guarita. Sorte que não tinha ninguém, eu já não estava mais aqui, o outro funcionário também não estava mais aqui, estava para o lado de lá, ele saiu correndo, deu tempo dele sair correndo. Por pouco o portão que estava aqui não pega ele, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, só o acidente mesmo aqui na guarita. Vamos caminhar lá comigo para você mostrar até onde que o portão foi arremessado com o impacto dessa batida, né? Isso, na verdade não foi o portão de entrada de funcionários, foi a outra parte desse portão mesmo aqui de entrada de carros, né? Ele foi arremessado mais ou menos até aqui. O outro encarregado, ele estava ali, ele saiu correndo em direção para cá, que ele jamais imaginava que o portão ia ser arremessado para cá desse lado, né? Então, mais ou menos aqui o portão foi arremessado de lá para cá. É um susto, né? Como que foi assim no momento o barulho, enfim, esse impacto? Foi muito grande. O caminhão que vinha vindo de lá de cima, ele freava, ele buzinava, mas o outro caminhão já estava entrando, então não tinha muito o que fazer, né? Vou conversar com o gerente comercial da empresa para saber, foi um susto, né, Eder? Foi um susto muito grande. Ninguém esperava que acontecesse, aliás, esperávamos que um dia pudesse acontecer algo tão grave assim como tem ocorrido em alguns acidentes já aqui na rua. Essa rua é bastante complicada porque a gente vê o movimento é intenso, né? E acho que nas horas de pico ainda maior. Muito, muito grande, principalmente nos horários no final do dia e de manhã. E aqui, qual que é o grande problema desta rua? Ela associa a condição dessa rua, a falta de um redutor de velocidade e a velocidade com que o pessoal desce.